Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Alimentos TV é Nice Ai ai, esse dia atrás eu tava vendo uma reportagem na TV Sobre um assunto delicado Você acredita em anjos Isso é uma coisa muito relativa Temos Quanto que eu vou expressar Temos pessoas Você sabia que nós temos pessoas, na terra, que são anjos? Sim Lima, mas sim são essas pessoas Ah filho, chega a me arrepiar aqui se der para mostrar Não é por causa do Curitiba não Eu fico sentado, não é por causa que eu tô sentado no meu sofá Não é por causa que eu tô sentado dentro do meu carro Eu sei que minha vida poderia ser diferente A porta tá aberta ali, eu vou ser um anjo por causa que tem alguém sentado ali atrás Porta aberta, por exemplo, não tinha ninguém ali Mas vamos voltar aqui Mas vamos voltar aqui Sabe quem são anjos? São as polícias São os bombeiros São os médicos São os que me querem Mais que escolhentes Não nos rodejam Mas nos onde nos aguarde aí Nos protegem Da sociedade Merida Se sacrifica a sua saúde Seu tempo com a sua família Por um bem maior Uma satisfação pessoal Uma satisfação de Chegar em casa Falar pro seu filho Filho, hoje eu vim de bandido Filho, hoje eu voltei vivo E hoje Foi tempo Ih, filho Vamos baixar o quebra Tá pra vir o barulho do vento Ih, filho As pessoas lá fora Não valorizam seu pai E pra eles Tá tudo bom Tá tudo bonito Mas não sabem a realidade Como funciona A sociedade é muito Hipocrisia 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 Dá pra entender, né A sociedade tem problemas De moral Se você ver ali um Um acidente De uma carga de caminhão O pessoal vai querer saquear Vai querer roubar a carga Não por necessidade E por ganância Voltando aqui Tem por ganância O povo brasileiro é muito mal educado Opa, pode só ser reto aqui Ver alguma coisa que quer pegar E essas pessoas aí Nossos anjos da guarda Estão entrando nos proteger Esse tipo de pessoas Sacrificam sua saúde O seu tempo Eu esses dias atrás Eu vou ver se eu consigo colocar No meio do vídeo Colocar aí Um pedacinho Qualquer no cantinho Eu estava passando na rua Porta aberta Estava passando na rua E uma situação Qual foi essa situação, tio Lima Um jovem Um jovem Um homem Sendo abordado pela polícia Porém Eu não sei porque No meu senso crítico Na minha cabeça Falei Isso vai dar merda Isso vai dar merda Peguei meu carro Veio a volta na quadra E Gostei o veículo E saí do carro E fiquei próximo O Jovem Olha, essa moto Não pode estar rodando Na guarda de dia não, filho Olha, é bom Inclusão Alfa do Loco Quebex RENOX 41 O que aconteceu? O jovem estava drogado Com cocaína Subiu na nariz da cocaína O cara deu um de louco Partiu para cima da viatura Da polícia policial Estava atendendo E partiu para cima Eu quero ser preso agora Eu vou ser preso agora E partiu para cima da polícia E eu No meu senso de Proteger também Partiu para cima também do cara Ajudei a imobilizar Ajudei a meter o grampo Tomar no cu Tomar no cu, velho E o cara não falava coisa com coisa, filho De tão chapado que o cara andava Utilizando os meios progressivos da força NC750 Monocilíndrica Usamos os progressivos da força Manual, taser, tudo Cara, o cara não Não facilitou O que você vê com isso, filho? Uma pessoa que não tem nada a ver Partiu para cima junto com a polícia Ajudar os caras Os caras estão treinados Eu só vejo Não tenho treinamento nenhum Mas a minha O meu senso Me ajudou Me ajudou a ajudar ele E eu vou te testemunhar com esse cara, velho Então eu ajudei um anjo da guarda A se proteger É louco, né? Mas é isso aí Até o próximo vídeo e fui E eu vou te testemunhar com a polícia 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 E eu vou te testemunhar com a polícia